E aí, squad? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na GoHard. Pra vocês que não me conhecem, eu me chamo Rek Mat. E eu me chamo Mat. O que que estás fazendo aí, Mat? Eu vou treinando o quê? Os caras estavam me xingando, falando que eu não sei dar mortal de costa, pô. Vê se pode dar uma coisa dessas. Já vou treinar mais um pouco aqui, já vou continuar na flexão. Já tá bom? No braço, já tá doendo já. No vídeo de hoje, eu vi me xingar da rapaziada que tá falando que eu não sei dar mortal de costa, pô. Daí, os caras estão me esculachando, Mat. Me esculachando. Dizem assim, ah, você sabe dar mortal de bananeira, mortal de frente, mortal de lado, mortal de calambota. Mas não sabe dar mortal de costa? Eu falo sim, eu não sei dar mortal de costa. E aí, vou aprender, pô. É hoje. Ninguém é perfeito. É hoje. E eu tô bem longe de ser perfeito. Eu não sou profissional. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo. E eu quero que vocês me acompanhem hoje, nessa jornada de aprender a dar mortal de costa. Já que vai ter que ser só eu, porque o Max tá um pouco debilitado, um pouco ruim. Então, vou treinar no mortal de costa. E depois, o Max vai ter um vídeo dele só treinando mortal de costa também. Então, lembrando, a gente posta um vídeo aqui todo dia. Exatamente todo dia tem vídeo novo aqui, às 18 horas. Inclusive, esse vídeo que você tá vendo hoje, foi gravado hoje. Então, não reclama da edição, que a edição vai ser simples, mas vai ser sincera. E eu vou conseguir fazer esse mortalzinho de costa hoje. Hoje sai, Max. Hoje sai? Hoje sai. Hoje eu quero ver isso aí mesmo. Tô até pensando em levar esse colchão aqui. O que que tu acha? Levar um colchão boa, botar lá. Vou treinar, né? É, claro, né? É bom treinar com colchãozinho, né? É bom, é bom. Até na grama ali, né? Na grama, porra, na grama é uma boa. Bota o colchão na grama. Olha só, uma boa ideia, acabou de surgir, ó. Vamos fazer treinando primeiro com o colchãozinho, porque vamos fazer na grama, né? E é mais complicado. Vamos ver se sai alguma coisa. Vamos botar o colchãozinho. Mas esse colchão não é tão grosso assim, né? É um colchão fininho, não. Ah, ele não é grosso porque ele fica quietinho na dele, né? Não xinga ninguém, não. Fica aí de ninguém. Porque se ele fosse grosso de verdade, ele já tá falando assim. Que que eu não sou grosso, que eu sou tarde. Vou tomar água aqui só. Essa flexão aqui já me matou. É bom sempre, ó. Já vou deixar aqui bem claro pra vocês. Não pratiquem isso, que você pode se machucar gravemente. Lembrando, a gente não tá ensinando a ninguém, hein? Não, estamos ensinando a ninguém. Eu quero aprender porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu não tô incentivando ninguém a fazer isso. Porque pra se machucar é fácil, né, macho? Não, é dois toques. Imagina, caiu torto, já pega a corpuna, o joelho é muito fácil de estourar. Então não pratique isso, que você não quer ficar como eu, hein? Tudo quebrado, tudo arrebentado. Agora, vamos tomar um copinho d'água, que é um copinho d'água antes. Não, água não. Gelada, pô. Não, água gelada aí pra ferrar tua vida. Água gelada, não. Eu trouxe a minha garra sem ali. Tô zero depois de liberar o quê? Vamos treinar, já vou levar o colchão aqui pra fora. Não vai nem dar uma esperadinha pra água dar uma descansada. Não, bagulho aqui, ó. Já vai agarrar junto. Aham, velho. Pra balancear. Segura aí, segura aqui, segura aqui. Trouxe o meu negócio de água também, filho. O que que tu trouxe? Ah, agora eu tô andando com uma garrafinha, porque às vezes o cara tá com o cedo. O cara só anda com uma garrafinha. Porra! Ó, é uma garrafinha, né? E o flor tá aqui também, ó. O pai do flor, esse aqui, ó. Então, eu vou pegar essa cama elástica aí pra quê? Eu vou usar a lona da cama elástica pra não sujar o colchão, né? Que imagina sujar o colchão. Ah, vamos botar na graminha aqui, né? Top! Ah, vamos fazer na grama, né? Eu acho que o melhor lugar pra treinar mesmo é na grama. Não, mas relaxa, pô. Tem isso o dia todo pra conseguir. Se vocês confiram que eu vou conseguir, bota aqui no canto superior direito aí se eu vou conseguir um montado de costas no chão ou não. Nessa primeira treinada aqui. Já pegou esse colchão aí, já? O colchãozinho já tá na mão, né? O colchãozinho já tá na mão. É hora de treinar. A nossa armação aqui já tá pronta, ó. Pronta e qualificada para o sucesso de um bom mortal de costas. É, é. Eu acredito que tu vai conseguir, pô. Depois de umas 10 da time aí, talvez. Deixa eu fazer a... A medição, né? A medida da hipotenusa do catento aqui. Aham. Dá aquela aquecita no corpo. Que acabamos de acordar, né? Tá cedo, cedo, cedo. E já vamos treinar a mortal, gente. Vamos treinar a mortal por... E aqui esse canal é mortal 24 horas. Pô, eu queria treinar, mas, pô. Como é que é? Tô cansado, tô doente. A parada do cara não ter medo, pô. É, se tu não tiver medo, tá bom. Não, mas primeiro se joga só pra trás pra ver se o colchão vai amassar a tua queda. Tá. Já tô com medo daqui, já pensa. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, né? Se escorregar, bater a cabeça na parede ali. Não, o que que pode acontecer, né, filho, pô? Não, não dá nada, né? O cara treinar. Sabe o que eu acho, filho? Eu acho que eu vou pegar um tijolo desse aqui. E caso tu vá bater na parede, eu boto o tijolo ali perto. Ah, pra amortecer, né? É, e amortecer a queda com o tijolo. Então eu tenho que ir na praia, levar um tijolo e fazer um vídeo com o tijolo na praia. O que que a gente pode fazer com o tijolo na praia? Eu já tive uma ideia aqui, bolé. É a ideia que eu fiz. 24 coisas pra fazer com o tijolo na praia. Como que dá o seu tijolo na praia? Eu não sei como é que aquela foto do ovo tem mais like que a foto de um tijolo. Ah, não. Eu vou ter que postar uma foto de um tijolo lá no Instagram, pô. Vou ter que postar uma foto de um tijolo lá no Instagram. Que vai ter uma foto de um tijolo pra vocês curtirem, sabe? Se a foto do tijolo não tiver mais like aquele ovo lá, mal pra caramba um ovo. Horrível. Ai, velho, não vai. O corpo não joga pra trás. Complicado. Não pode ter medo, tem que bater no peito e falar agora. Ó. Como é que nas dunas eu consigo dar um mortal de costas aqui e não vai, velho? É, pois aí é a mesma altura, né, filho? A mesma distância. Então vamos. Vamos. Nossa. Vamos mate para a sua próxima tentativa, até agora nada. Só história. Cara, ele dá medo, velho. Dá medo. O pessoal só critica, só fala, ah, tu não consegue não sei o que, mas ajudar que é bom, nada. Ajudar que é bom ninguém tem, nem existe ninguém. Ah, resolveu buscar mais um colchão aqui, então? Pô, tu vai pegar a cama do cara? Pô, que bicho é que, cara? A gente tem que treinar, velho. Pegou a cama do cara mesmo, na cara de pau, velho. Ah, top. Faz assim. Era isso que faltava, pô, era um colchão, agora vai, pô. Agora o meio passou, só tá, tô até feliz agora, pô. Ah, vou até direto já, sem pensar muito, tá ligado? O cara só tá falando aqui e joga pra trás, mas meio medo, vai, fala mais alto. Vai sair uma hora, vai. Ah, tá bom, pode tentar dormir aí e tal. Não dá, Max, não sei se nessa grama vai dar certo, cara. Por quê? Porque o mortal de costa é muito complicado, pô, vou ter que treinar na areia isso. Tu acha? Dá um pézinho pra dar a estigada. Dar a estigada? Fazer mais um de costa com o impulso do Marco, só pra pegar o giro do corpo. Ah, no dois. Um. Ó, esse foi certinho. Esse foi certinho. A parada é que eu sou tão acostumado a dar mortal de costa com o impulso, que se é impulso, não vai, tem que ser o meu próprio impulso, aí fica complicado. Vamos lá. Eu vou conseguir o mortal no chão? Ainda vou conseguir o mortal no chão, confia. Talvez não seja agora, talvez não seja nessa vida ainda. Mas você ainda vai virar de costa. Vai correr errado isso aí. Vamos. Nossa, esse foi bom demais. Esse foi bom. Eu acho que já dá pra tirar um colchão ali, já. Tirar um colchão? Acho que dá, só uns. Eu tô errando o colchão, pô, como é que... É, tá indo no chão? Eu tô saindo de reta com o colchão e tô saindo fora do colchão. Como é que tá certo isso aí? Não tá certo? É, mas é. Quer abrir os dois, filho? Agora não tem como eu tô saindo do colchão. Agora com dois aqui, eu tô tranquilo, pô. Tranquilo, pô. Até já vim aqui, ó. Ó. Foi bom, foi bom. Machucou? Um pouquinho, pegou um pouquinho o tornozelo. Ficou mal conseguindo num barranco aqui, ó. Se bem que esse barranco não é tão, tão alto. Não é tão alto, não é. É só um... Mas vai. Vamos lá. Vamos treinar, rapaz. Vamos treinar. Porque esse vídeo é treinamento. Lembrando que a gente posta vídeo aqui todo dia às 18 horas. Escreve aí, confere se você ainda tá inscrito. Porque o YouTube tá desinscrevendo muitas pessoas do canal. E a gente tá quase batendo 600k de inscritos. E até um milhão vai. Até um milhão vai, é um mortal de costa. Até um milhão vai ter. Até um mortalzinho de mãozinha, costinha, gira a costa. Ó. Ó. Quem entendeu, entendeu. Mais uma. Top. Esse foi mais bonito. Top. Esse foi top. Agora eu senti que tá meia da banda. Pô, esse aqui até merece o like, filho. Porra. Pra quem acompanha o canal sabe que eu consigo dar mortal no chão. Que eu consigo dar mortal de frente. Mortal de chutado. Só não consigo de costa, velho. Por que eu não consigo mortal de costa no chão? Vamos ter que aprender isso então, Max. Vamos continuar aqui no treinamento rígido. Nessa sessão aqui, de mortal de costa aqui de cima. Não pode ter medo. Respirar. Inspirar. E. Jogar pra trás. Top. Jogar pra trás. Jogar pra trás. Esse foi top. Esse foi top. Vamos lá. O problema é jogar mais pra cima que eu vou cair aqui, ó. Não vai. Tu sempre puxa pra trás, filho. Respira. Inspira. Joga pra cima com toda a força do mundo. E gira. Olha. Tá saindo, velho. Tá saindo. Olha. Eu tô sentindo. Olha ele. Tem que jogar mais pra cima. O pessoal fala que eu tenho que jogar mais pra cima. Mais pra cima. Respira. Inspira. E joga pra cima. Nossa. Nossa. Se for comparar, eu tô pulando daqui, ó. A altura do colchão tá ali. É quase o ninho do chão. É tão opa. Então tem que treinar mais aqui, ó. Pra conseguir no chão de boa. Respira. Inspira. Joga pra cima. Joga pra cima. Tá massa. Tá massa. O boné não aguenta, velho. Respira. Respira. Joga pra cima. Cada vez mais alto. Respira. Inspira. Joga pra cima. Nossa. Vai sair. Igual o colchão. Vai sair. Tô falando que vai. Confia, porra. Confia. Do colchão. Mais do colchão. Mais do colchão. Inspira. Inspira. Joga pra cima. Fala que eu não consigo. Inspira. Inspira. Ai. Quase batendo no chão. Ai. 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 Muito pra trás, hein, parceira. Muito sei dar o pote. Ai. O colchão é mole, tá ligado? Quando eu pego e pulso no colchão, o colchão faz... E ele me joga pra cima. Para, para. Coloca pra cima. Olha aí, um mortal, hein, parceira. Ai, se eu cair no colchão aqui. Pode ser, pode ser. Não dá nada. Não dá nada. Botou o colchão aí. O importante é dar um mortal, né, Max? O importante é dar um mortal. O importante é dar um mortal. O importante é dar um mortal. Vamos lá. Tá saindo. Mais um, Max. Pra finalizar esse vídeo com estilo. Rapaziada, se inscreve no canal. É vídeo todo dia. Aqui tem treinamento. Eu vou conseguir. Eu vou evoluir. Eu tenho certeza que eu não vou ser o melhor. Mas eu quero estar lá, velho. Eu quero estar lá em cima. Junto com o pessoal que manda muito. E é isso aí. Vamos treinar. Vamos evoluir. Lembrando, não façam isso em casa. Que vocês podem se machucar seriamente. Eu tô tentando porque eu gosto desse esporte. Eu sempre gostei. E é aqui. É aqui. O gohard é aprendizado. Vocês podem perceber que a gente não nasceu sabendo tudo. E que a gente vai aprender junto com vocês. E mostrando isso pra vocês. Aqui, ó. Respira. Respira. E joga pra cima. Foi embora. Muito obrigado. Deixa o like. Max, que é o próximo.